Olá, meus amores do JC Fofoca dos Famosos, bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Para você que não se inscreveu ainda, aproveitem, se inscrevam, deixem o super like, curtam, comentem, compartilhem os vídeos e ativem também o sininho de notificações, pois somente ativando aí o sininho, gente, o YouTube vai estar notificando você sempre que eu postar algo novo aqui nesse super canal de informação. Mas no dia de hoje, meu povo, eu trouxe para vocês aí uma fofoquinha, quer dizer, uma informação sobre aí a Cleo Loyola. Quem é Cleo Loyola, gente? Cleo Loyola é ex-esposa, né? Ela é aquela mesmo que fala, ela é uma sangue puro, ela é uma Camargo sangue puro, ela é ex-esposa de Luciano Camargo, mãe do primeiro filho de Luciano Camargo, isso, Cleo Loyola é aquela que praticamente arrancou Luciano Camargo do armário quando ela postou aí, soltou as fotos de Luciano, ou seja, as fotos do seu ex-marido, né? Beijando uma travesti, né? Que segundo a própria Cleo, era cabeleireira lá no estado de Goiânia, uma tal de Tina, que inclusive, segundo a própria Cleo Loyola, ela já até mesmo veio a óbito, ela já faleceu, né? Então, gente, isso aí foi gerando um ódio, foi gerando tanta raiva, tantas pendengas aí entre a Cleo Loyola e o Luciano Camargo e quem tomou frente da briga foi a Flávia Camargo. A Flávia Camargo que montou, gente, segundo aí a própria Cleo, montou uma quadrilha de mulheres para estar, assim, infernizando a Cleo Loyola nas redes sociais, isso, infernizando a Cleo na internet. Inclusive, a Cleo Loyola deixou até de ser evangélica naqueles tempos, deixou, sim, de frequentar as igrejas, porque essas mulheres estavam perseguindo a Cleo dentro dos tempos religiosos, com fofocas, com telefonemas. E, sendo assim, a Cleo foi perdendo espaço dentro do meio evangélico, que veio aí a desestruturá-la, né? E ela, inclusive, hoje em dia, ela é espírita candomblessista. A Cleo, hoje em dia, ela é do candomblé, né? Se ela é uma mega religiosa, ela é muito fervorosa, né? Como ela era fervorosa no mundo evangélico, ela é fervorosa hoje no mundo dos espíritas, gente. Só, meu povo, que a Cleo Loyola sempre gritou às quatro ventos que a grande mentora aí dessa gangue que prejudicava ela nas igrejas, que prejudicava elas nas redes sociais. Pra vocês terem uma ideia, gente, quando a Cleo Loyola pensava em alugar uma casa, a gangue da Cosseca telefonava lá pro dono da casa onde a Cleo Loyola ia alugar e fazia o maior inferno da vida da Cleo Loyola. E quando a nossa queridíssima Cleo chegava lá, o dono da casa já não queria mais alugar a casa e por aí vai, sabe? Eu sei que elas causaram realmente com a Cleo. Existiu até uma senhora do Rio de Janeiro, que eu não vou citar o nome aqui porque ela é baixa light, porque ela é babadeira também. Duas babadeiras não dão certo, porque eu não vou falar o nome dela, porque se ela vier pro meu lado, o buraco vai ser mais embaixo. Então, cala-te boca. Ela mesma que fez amizade com a Cleo Loyola nas redes sociais, né? E convidou a Cleo pra ir pro Rio de Janeiro, né? Pra passar uns dias na casa dela lá no Rio. E a Cleo foi. E quando a Cleo passou uma semana lá, que a Cleo saiu de lá, que foi embora pra casa dela, essa mulher foi pras redes sociais detonar a Cleo Loyola, dizendo que a Cleo havia furtado coisas da casa dela. Que a Cleo havia furtado roupas, que a Cleo havia furtado dinheiro e por aí vai, gente. Tudo armação da gangue das cocecas, gente. E nesse intermeio de tempo, meu povo, a Cleo Loyola foi só juntando provas, juntando provas e gritando aos quatro ventos que a grande causadora, a grande repercutora de tudo isso era a Flávia Camargo, a madrasta do seu filho, a atual esposa de Luciano Camargo. Só que ninguém acreditava nessa hipótese, né, gente? Só que nos dias de hoje aí a Cleo Loyola veio aí postando um grande trunfo, tá? Depois aí que foi ficando mais escasso os ataques das gangues das cocecas, né, a Cleo Loyola obteve, conseguiu aí fotos, fotos por sinal assim, muito comprometedoras, onde coloca realmente, né, toda a culpa, toda essa demanda aí nas costas da Flávia Camargo. Que a Flávia Camargo fez fotos, sim, com essas líderes, com essa liderança do grupo das cocecas. Eu sei se fosse a Cleo Loyola, gente, eu sei lá, meu povo, o que que ia fazer com uma situação dessa? Porque é bem complicado, né? E o Luciano Camargo é mais um sem-vergonha, um banana, um cara de pau, que deixa a mulher dele pintar e bordar, né? E quando se trata de filho, Luciano Camargo, filho, não vai deixar de ser seu filho nunca. Então, você permitir que a Flávia fizesse isso com seu filho Wesley, processasse seu filho, infernizasse a vida da sua ex-esposa, sei lá, por que motivo, se foi por motivo de herança, se foi por motivo de dinheiro, se foi por motivo da Cleo ter postado a foto sua com o travesti lá, abraçado e beijando, eu não sei qual foi o motivo que levou você para fazer avalizar a Flávia aí para as redes sociais aí e fazer esse coluio com essas mulheres desocupadas que só eu sei as noites que a Cleo Loyola perdeu de sono e só eu sei aí a situação que a Cleo ficou de depressão por causa dessas mulheres, que a Cleo, gente, ficava assim com a urina solta, a Cleo mijava, urinava na cama, a Cleo estava numa situação assim vexatória, coitada, que ela pensou até em suicidar-se, pensou até em tirar a própria vida por causa dessas mulheres, desses ataques. A Cleo, inclusive, gente, chegou a passar necessidade, sabe? Porque essas mulheres ligavam nas casas onde a Cleo morava e o dono da casa ia lá e despejava a Cleo. Se a Cleo tinha crédito em algum mercado para comprar alguma coisa, as mulheres conseguiam o telefone, ligavam para o dono do mercado e o dono do mercado bloqueava a Cleo também, entendeu? Então essas mulheres foram assim, grande inferno na vida da Cleo Loyola e no dia de hoje a Cleo Loyola vem apresentando aí realmente quem estava por trás de tudo isso, ninguém mais, ninguém menos do que Flávia Camargo. E vou postar para vocês aí a foto que eu obtive de toda essa situação, porque na verdade a Cleo Loyola foi uma guerreira, foi uma vitoriosa. Gente, se eu fosse a Cleo, eu procurava a delegacia de polícia mais uma vez, tá? E encalacrava uma por uma dessas mulheres aí, tá? Cleo Loyola, beijinho de luz a você, tá? O meu beijinho de luz é para você hoje, o meu abraço fraternal para a Cleo Loyola, que além de ser uma grande mulher, ela é uma pessoa assim, muito guerreira, gente. Porque suportar tudo isso que ela vem suportando, tá? E hoje em dia ela descobrir quem realmente é a grande mentora de toda essa situação. Decepcionante, Luciano Camargo. Gente, daqui a pouco eu volto com muito mais para você. Fiquem aí com as fotos, tá? Com essas fotos que eu vou postar para vocês aqui. E daqui a pouco eu volto com muito mais para vocês aqui no JC Fofoca dos Famosos, meu povo. Beijinhos de luz e até daqui a pouco. Tchau.